Oi gente, então, acabei de almoçar, resolvi vir pro carro, dar uma descansada, eu tô, não sei, tu me sabe quando você tá se sentindo meio estranho, assim, você tá meio com dor de cabeça, meio com sono, meio enjoado, meio, não sei explicar, e no cabelo da minha boca. Enfim, é isso, vim aqui descansar um pouco, agora de manhã tá bem tranquilo a unidade, porque não tem nenhum paciente agendado, a gente tá atendendo só demanda hoje, porque tá tendo capacitação, então a equipe não tá completa, mas tá bem tranquilo, agora à tarde a gente vai ter também um grupo do diabetes daquele vídeo lá, então vamos ver se vai vir alguém, tem mais isso, pode ser que não venha, a gente não sabe como vai ser. E, por enquanto é isso, tô caindo do sono, acho que vou dar uma descansada. Olha só o que ela veio me entregar. Tchau! Olá! Gente, cheguei do treino, olha o cabelo por baixo. Eu só parei, eu liguei o vídeo pra mostrar isso pra vocês É... Estou lá, uh! Acabei de chegar, vou tomar um banho Tô aqui no banheiro já, tenho que tomar banho, casaco sujo já Pra roupa suja E vou me arrumar que eu tenho um aniversário Pra ir hoje ainda, é um jantar de aniversário Então vou me arrumar E aí já venho conversar Com vocês Olá gente, bom dia Então né, já tá super perto da hora do almoço Eu saí cedinho com a minha mãe Fui levar minha avó no aeroporto E... Tô bem bonitinha, já vou mostrar minha roupa Porque eu tô me achando muito bonita com essa roupa Fui levar minha avó no aeroporto Depois a gente passou no shopping, resolveu algumas coisas Também tem que resolver algumas coisas da viagem Que eu viajo sexta-feira que vem, estou super ansiosa Preciso começar a arrumar a mala Fazer bagunça nesse closet maravilhoso Eu amo Tipo gente, se não tem ação, quando eu vou arrumar a mala Olha o que eu faço Eu escolho todas as peças que eu gostaria de levar E daí depois eu ponho tudo no meu quarto Saio do closet e ponho no quarto E aí eu faço os conjuntinhos, já deixo tudo pronto Mas enfim, se faz uma bagunça nesse lugar Que vocês não estão entendendo Mas daí eu só arrumo tudo quando eu volto de viagem Porque daí eu comprei roupa nova, comprei um monte de coisa E... As roupas sujas, não sei o que Daí quando eu volto eu arrumo todo o closet Todas as maquiagens, tudo Então... Bagunça pra arrumar Enfim, fui E agora de tarde eu tenho Manicure, tenho algumas lojas parceiras pra ir E vou tentar mostrar algumas coisas aqui no vlog das lojas parceiras Principalmente de uma loja Que é uma loja de acessórios E eu sou viciada em acessórios De cabelo, brinco Pra vocês verem, né? Que eu ando com sete brincos na orelha Todos os dias Então assim, inclusive Esse é dessa loja parceira Esse aqui é super bonitinho Vou tentar mostrar algumas coisinhas pra vocês dessa loja Que é muito legal E... Ah, gente, é isso Hoje eu vou só resolver pepino pré-viagem, assim Mas vou mostrar meu look, pera Porque tá muito bonito Lenço Que a minha tia trouxe da Polônia Muito polaco Tipo, todo cheio de flores e tal Aí buzinha de lá preta, né? Porque tá frio Calça preta Essa calça é maravilhosa Que veste muito bem Que é da Farco Que é até uma marca Que tem uns jalecos maravilhosos Tipo, esse aqui, ó Ó Esse jaleco com esses botões e tal E essa faixinha de setinha Que você amarra É dessa marca É Fardaria School Eu vou deixar o Instagram aqui No videozinho pra vocês Mas enfim, ó Essa calça é maravilhosa Ela tem esse zíper dourado Ela é uma cintura mega alta Tipo, meu umbigo tá aqui, ó E o zíper termina aqui Então ela é, tipo, super alta Modela bem o corpo E ela tem essa aberturinha na lateral Então, tipo, você pode colocar uma botinha Um salto Que fica super bonito Porque aparece o sapato, sabe? Então você pode colocar um sapato bonito Que ele aparece E eu coloquei Pusei uma Resolvi usar uma bolsa grande Essa daqui da Arezzo Bem maravilhosa Já que eu não tô fazendo vlog de looks, né? Ultimamente Então eu resolvi mostrar aqui no vlog mesmo Bem bonita Ó Essa calça veste muito bem Ela modela demais o corpo Fica maravilhoso Fica maravilhoso E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto